Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no Kunal Roteiro da Vida, Sayokai. Então, o vídeo de hoje é aquele esquema lá que tu fazia nós, que vai dar bastante vídeo, que são aforismos filosóficos, ou aforismas em geral. Só que, primeiramente, e por um longo tempo, vai ser focado nesses aforismos de Star Wars, que são muitos, como falei. E esse aqui é do segundo episódio da primeira temporada dessa série. Daquela Star Wars Clone Wars série animada, que lançou em 2008, a primeira temporada. Eu acho que é de 2008. E aforisma do dia, que é o segundo aforisma. Só para explicar um pouco o primeiro aforisma, né? Quando eu estava falando de lideranças, eu não estava falando de lideranças no sentido de que fosse uma palavra sempre positiva. Tem lideranças negativas também. A gente pode ter líderes milicianos, pode ter líderes de tráfico, ou pode ter líderes de empresas corruptas, pode ter líderes de bancos. A gente tem líder em tudo quanto é tipo de instituição. E sim, podemos ter lideranças muito boas em instituições com fins nada positivos. Do mesmo modo, como eu falei também de lideranças que tombam outras lideranças, reivindicando, podemos ter lideranças revolucionárias muito positivas, ou lideranças revolucionárias muito negativas. Onde você pode tombar um líder que pode ser ruim, ou seja, substituí-lo por um melhor, ou o contrário, você pode tombar um líder que é bom e substituí-lo por um pior. De um modo ou de outro, um líder vai ser o funilamento de interesses de uma espécie de coletividade, um representante, ou alguém que toma para si o norte ideológico de uma coletividade, e representa esse norte ideológico. Também é um líder. Mas, indo para agora, para o Dodia, que é... Desculpa eu ter misturado os dois aforismos, mas eu queria pontuar umas coisas que eu achei que deviam ser faladas da primeira aforisma que eu não falei, por vacilo. Acontece. São coisas em construção, às vezes não tão completas mesmo, e a gente tem que falar em outros vídeos, ou em outros debates. E eu fiquei querendo falar isso, porque eu fiquei me irritado com outro vídeo, que eu achei fraco nesse ponto de debate. Mas, indo para o aforismo do Dodia, ou do segundo episódio de Star Wars, primeira temporada, o aforismo é o seguinte. Acreditar não é uma escolha, mas sim uma convicção. E assim como eu fiz no anterior, vou pegar palavra por palavra, né? Crença. Acreditar. Acreditar nada mais é do que você, digamos, no sentido mais científico, não ter dados sobre um assunto, não ter uma gama, uma massa de informação suficiente para que aquilo lá seja depurado de maneira mais científica e crível, ou seja, você necessita crer sem ter a informação, ou seja, você olha para alguma coisa. Quando você, por exemplo, é criança, e a sua mãe fala, ah, esse copo aqui é de vidro, e você tem uma informação que você crê. Faz parte do conceito, faz parte da linguagem, você não tem uma depuração científica, você não é um cientista, não vai lá ver as moléculas do negócio, categorizar a organização de moléculas do início, quais moléculas compõem o vidro, quais moléculas compõem o cristal, qual molécula compõe outros tipos de minérios parecidos com vidro, vidráceos, então, você acredita. Agora, a gente mesmo, no senso comum, no dia a dia, a gente acredita em um monte de coisa, tipo, tem N tipos de plástico, a gente chama um plástico específico de isopor, outro plástico específico de, sei lá, de pet, então, mas a gente fala, é plástico, entendeu? Mas pode ser que uma garrafa parecida com pet seja completamente diferente de outra garrafa, de outro refrigerante ou de outra embalagem, mas a gente tem uma generalização, uma conceituação, onde põe um conceito que vira crença, que vira um signo, que vira um modo de descrever, e vira, de fato, a crença está inserida no conhecimento, na interação com as coisas de maneira intrínseca. Não tem como ser cientista 24 horas, 7 dias por semana. Então, sim, a crença necessita, e mesmo quando você pega, por exemplo, um objeto que você viu no dia anterior e vê no dia seguinte, em vez de você fazer uma análise para ver se ele ainda é o mesmo objeto, você simplesmente fala que ele é o mesmo objeto. Tipo, pega um pedaço de metal ou uma carteira, essa carteira é a mesma de ontem. Então, tem todo um debate filosófico sobre a questão da identidade, e seria esse tipo de depuração necessário para esvaziar a crença. Então, não tem como não ter crença na realidade. Não tem como você falar de maneira linguagem, ou de maneira ordenada, ou de, enfim, interagindo com os semelhantes, interagindo com o mundo sem ter uma crença. É inviável. Tem sim crenças localizadas de maneira mais messiânicas, de divindades, e de, tipo, em vez de explicar um raio cientificamente, você poderia dizer que um deus está lançando um raio. Sim, é um outro tipo de crença, é um outro grau de crença, é o mesmo tipo de crença, é um outro grau de crença, em uma outra circunstância. Mas crença é uma coisa comum, muito comum. É inviável você ter preconceito contra crenças alheias, porque você também tem muitas e inúmeras crenças vinculadas em todos os seus conceitos, em toda a sua história, em toda a interação com a sociedade, com o berço de informações que você recebe. Até uma palavra simples que você acha que tem o domínio, ou você não realmente tem o domínio, e para você afirmar que essa palavra é alguma coisa, que ela corresponde a alguma coisa, tem um grau de crença inserido. Então, acreditar, ter crença, não é uma escolha. Então, essa frase, ela é muito forte. E não é uma escolha mesmo, a gente tem necessariamente que acreditar. Que acreditar que a gente é ser vivo, que acreditar que a gente é humano, que acreditar que existe crença, que acreditar que existe uma não escolha, já é uma crença. Ou se você acreditar ao contrário, que existe escolha, que acreditar é uma escolha, também é uma crença. Então, é muito paradoxal, eu sei, mas se você tem uma crença que ela é real, seja o contrário, seja a verdade, ela continua sendo uma crença. Igual aquele paradoxo do mentiroso que eu fiz no vídeo atrás aí, para brincar com ele, só com essa lógica específica desse contexto. Mas acreditar, aqui nessa frase, não é uma escolha, mas sim uma convicção. E aí, é a virada da moeda. Ou seja, já que você não tem como, você vai ter que ter uma crença, você vai ter que acreditar, você não vai ter acesso à gama de informação para que as coisas sejam totalmente depuradas e científicas. Não é impossível, assim, inviável. Então você vai ter que acreditar. Então acredite com qualidade. Então acreditar com convicção. A convicção é um ponto moral. Então acreditar com uma convicção significa que a sua crença, para além de ela não ser uma escolha, você tem que se convicto, você tem que defender a sua crença. Ela é uma convicção, ela é algo que te dá significado, ela é algo que te dá propósito, ela é algo que te norteia na realidade. Ela é algo que preenche o seu dia a dia. Então a sua crença preenche a realidade e materializa a realidade e ela é uma convicção de existência. E ela não é uma escolha. Então a convicção de existência, ela vai ser sim alienada e vai ser sim algo a defender. E vai ter que ser defendida. E toda convicção tem que ser defendida. Você é convicto, você está ali defendendo, você está ali lutando por uma verdade. Você está lutando por uma forma, por uma determinação na realidade. Então, se você não tem escolha, você tem uma convicção de crença, você tem que defender essa crença. Então aqui não tem juízo de valor nenhum. Não é pior ou melhor. Está falando aqui se você é muçulmano, se você é espírita, se você é cientista, se você é bolsonarista, se você é petista, se você é terraplanista, ou se você é... Qual a palavra? Terraplanista e globalista. Se você é globalista, tudo isso é uma crença, tudo isso é uma convicção e você vai defender a sua convicção. E você tem que defender a sua convicção, porque você não tem escolha. E as consequências disso não é falado nessa frase. Isso é uma frase que você pode também pôr, inserir e inflá-la para que ela se torne positiva ou negativa, que nem a anterior. Estava falando de líder. Não estava falando de líder bom ou líder ruim. Eles inspiram grandiosidade. Pode inspirar grandiosidade sendo um psicopata. Entendeu? Faz sentido. Ou você que, no caso de crença, simplesmente é uma convicção. Não está dizendo que é uma convicção boa. Estava dizendo que é uma convicção. Está dizendo que você vai defender uma verdade. Está dizendo que você vai defender uma realidade. Então, essa frase, ela está dizendo isso. Que acreditar não é uma escolha, mas sim uma convicção. É uma frase profunda. É uma frase central. Fulgral. Acho que a palavra existe. É extremamente interessante. e a gente vai defender a convicção de N modus e vai agredir de N modus e vai defender que bola é bola é quadrada é quadrada e um é um e dois é dois e vai. E vai defender que um mais um é dois e vai. E não é uma escolha. E vai defender que você tem um nome e vai defender que você tem uma identidade e vai defender uma ordem uma conjunção racional uma conjunção lógica e não é uma escolha. E você vai expressar a linguagem e não é uma escolha. Isso é terrível. É uma determinação da existência que você tem uma crença essa crença ela vai se alocar de maneira digamos digamos que uma crença tivesse uma numeração de um a dez e tivesse uma coisa que diminuísse essa gradação de um a dez que fosse o contrário de uma crença que fosse uma justificação científica ou depuração racional. Essa depuração racional vai entrar em conflito com a crença ela também é uma crença mas ela é uma crença justificada e cientificizada então ela vai entrar em confronto e vai diminuindo o grau de crença. Por exemplo, você acreditar que está fazendo um mais um é dois é muito mais científico do que você simplesmente acreditar que um mais um é dois. Então você vai tendo essa depuração cultural científica esvaziando a crença mesmo sendo uma crença e dando um outro significado dando uma outra convicção e tornando a crença uma não escolha também porque é necessariamente é necessário fazer essa ciência mas ela se torna sobreposta então em vez de você acreditar em Deus você acredita no no darwinismo. Qual é melhor ou pior? É cultural, filho. Tanto faz. Atualmente darwinismo logicamente porque é a visão moral vigente então você tem que seguir a ciência e a ciência ela é científica e a ciência ela não é o oposto de crença sinto muito dizer mas ela não é o oposto de crença não tem nada que não seja crença no antropocentrismo humano ou na existência mas é uma crença minha e aí você pode falar isso é uma crença sua? Eu vou ter que falar é uma crença minha então eu estou certo? Não. Entendeu? É uma convicção e esse é o ponto. Agora e você está certo por eu não estar certo você automaticamente está certo? Também não porque é uma outra crença é uma outra convicção e quem está certo e quem está errado? Esse é o ponto. é difícil bem difícil como diabos alguém não está certo ou como diabos alguém não está errado e o quanto isso é complicado e se a pessoa tiver certo e errado ao mesmo tempo entendeu? Essa frasezinha é uma frasezinha desgraçada para você ter uma ideia é muito muito lazarenta e é isso entendeu? E fica nisso eu estou falando aqui porque eu posso falar porque é uma uma possibilidade existencial uma potência existencial e você também pode refutar isso como uma potência existencial e não vai a lugar nenhum nos dois é como se a gente estivesse andando em círculos e tudo bem é uma é o modo de me expressar leva a esse tipo de convicção filosófica porque eu sou de fato defensor de uma convicção filosófica vazia e de neutralidade e de pouca imperatividade e de determinação no sentido de pressão sobre a conduta intelectual dos outros ou seja eu dou liberdade para os outros pensarem como eles querem mas a consequência disso também é que eles podem querer pensar de maneira contrária a mim e fazer o que eles bem entenderem e acreditarem no que eles quiserem acreditar e humilharem e aniquilarem a diferença que é uma coisa absolutamente comum e absolutamente normal na realidade e cara bom já deu muito tempo de vídeo acho que já deu para entender a vibe do quanto é infernal isso e o quanto essa frase é um inferno e ela é ingênua porque ela não tem a mínima ideia talvez que levasse esse tipo de extrapolação mas ela leva e convicção é convicção filho convicção é você acreditar que existe tempo acreditar que existe espaço acreditar que existe possibilidade de crença enfim e vai ao infinito desculpa mas é isso não dá para segurar esse daí não é um negócio incontrolável crença é incontrolável e convicção é incontrolável tanto é que temos convicções infinitas se transformando em outras convicções infinitas todas elas digladiando umas com as outras e não para nunca mas é isso pessoal obrigado por me ouvirem e até o próximo aforismo de Star Wars episódio 3 da primeira temporada falou pessoal e aí Amém.